Amanhã da última terça-feira foi marcada por um ato de crueldade. Um cachorro da raça Pitbull sofreu maus tratos e abandono na linha 186 em Rolim de Moura. O Vitório, como foi apelidado pelos profissionais daqui do centro de zoonose, foi encontrado na manhã da última terça-feira à beira da morte na zona rural do município de Rolim de Moura. O Neide Claudino, coordenadora do centro, falou à nossa equipe a respeito do resgate. Eu ontem, era 11h30 da manhã, quando eu recebi uma ligação de uma pessoa que tinha ido até a linha 186, quilômetro 4,5. E na ida, ele falou que quando estava retornando, ele viu esse animal à beira de uma mata. E entrou em contato, ligou para o bombeiro, o bombeiro passou o meu contato, aí entrou em contato comigo e falou desse animal. Aí eu, com a minha equipe, fomos até o local, encontramos esse animal caído lá, só com vários panos, e ele deitado e sangrando. Mas, tipo, à noite, isso aconteceu na noite anterior, não foi ontem de manhã, porque o pano estava bem molhado, com várias terras da chuva, ele tomou a chuva toda da noite, o vizinho falou que choveu muito, e ele tomou essa chuva. E aí a gente fez a remoção desse animal, e ele estava com o olho já ferido, né, e ele também não estava andando. A gente trouxe esse animal para o CCZ, esse animal está aqui tendo todos os cuidados do médico veterinário, da doutora também, que ela vai estar falando sobre o animal, e está aqui. E estamos atrás de quem fez isso, né, e a gente está colocando nas redes sociais, para se consegue localizar o tutor. Próximo ao animal, jogado às margens da rodovia, haviam duas cápsulas de projéteis de arma de fogo, indicando a possibilidade de um disparo contra o animal. Letícia Figueira, médica veterinária, detalha a situação do Vitório. Chegou para nós, ontem à tarde, num estado bem grave, que nós até imaginávamos que ele não iria aguentar, né, à noite e tudo mais. Mas nós prestamos os primeiros cuidados, né, fizemos todos os medicamentos necessários, ele estava sentindo muita dor, então nós realizamos todo o tratamento inicial que ele precisava. E então deixamos comida, alimentação para ele também, e aguardamos agora pela manhã para a gente ver o estado que ele se encontrava. E, para nossa surpresa, ele estava aparentemente melhor, né. O edema de face dele havia melhorado bastante, porque ele chegou para nós com um edema muito grande na face, né, na região nasal também. Ele tinha a protusão de terceira pálpebra, estava bem avermelhado, nós não conseguíamos ver o globo ocular dele. Só que hoje pela manhã, após o tratamento, nós já conseguimos visualizar o olhinho dele. Só que nós não temos como dizer para vocês o estado é ao certo dele, porque nós precisamos fazer alguns exames. Por enquanto, existe a necessidade da realização de um raio-x no animal, para que se descubra sua real situação. Casos de maus tratos aos animais devem ser denunciados ao 190 da Polícia Militar e ao 197 da Polícia Civil.